Na noite de ontem, 9 de agosto, foi realizado no Clube Social de Presidente Vargas uma pequena festa em homenagem ao Dia dos Pais. As mulheres resolveram desta vez fazer uma festa comemorativa a seus maridos nesse Dia dos Pais. É até uma forma de estar retribuindo a homenagem que os pais fizeram às suas esposas no Dia das Mães. Nesse Dia Especial, gostaríamos de homenagear todos os pais que conseguirem ser o sinônimo de amor, proteção, força e orientação para seus filhos. Que recebam o nosso reconhecimento pela nossa missão que lhe foi enviada. Pai, três letras que significam muito para a nossa família. Pai, aquela pessoa que está pronta a qualquer momento para suprir as necessidades da nossa família. Pai, é aquela pessoa que trabalha durante o dia para trazer o sustento ao seu lar. Pai, é aquela pessoa que vibra a cada conquista da família. Pai, é aquele homem que acompanha a cada degrau da família, arruma a vitória. Pai, é aquela pessoa que, vendo obstáculos, supera-os com muita ganda e amou a sua família. Pai, é aquele homem que quer ver seu filho melhor que a si mesmo. Pai, é aquela pessoa que sempre a culpa com o futuro dos seus filhos. Pai, é aquele que, mesmo errando em determinado momento com a família, dá devido valor na derrota. Porém, sempre pedindo auxílio ao Pai Divino para aprimorar a sua conduta. Pai, é aquele que participa da vida dos seus filhos. Esta foi uma singular homenagem a você, nosso querido papai, aqui presente. Em especial, meu pai Pedro. Amém. Amém. É com grande satisfação que nós preparamos, retribuindo uma comemoração que eles fizeram para a gente. Então o pai também tem grande importância na família e para mostrar a importância deles no nosso lar, a gente preparou essa festa para eles com muito carinho. Para eles é muito gratificante ser homenageados nesta data tão especial que é o dia dos pais. Um momento de lazer, de descontração e também muita alegria. Graças a Deus, em primeiro lugar a gente tem que agradecer a Deus por esse momento, porque esse momento só Deus nos dá. E esta comemoração já está vindo desde o dia das mães, onde os pais fizeram uma homenagem ao dia das mães. E as mães hoje estão retribuindo aos pais este dia tão especial, que é o dia de comemorar o dia dos pais. E quero desejar a todos os pais de Presidente Vargas em especial, que tenham sabedoria e inteligência para conduzir o seu lar, ou seja, a sua família. Em primeiro lugar, tem que dar exemplo para que a família não se perca. Agora eu como pai, graças a Deus, quero agradecer àquele pai poderoso, pela oportunidade que me deu, pela chance que me deu. Eu quero dizer que eu tenho um sonho realizado. Graças a Deus eu tenho um sonho realizado. Pela família que eu tenho e pelo pai que eu sou. Fiz o meu papel de pai, hoje a minha caçula está do meu lado, está formada, meus filhos estão do meu lado, a minha família está do meu lado. Para todo lado que eu vendo, tem apoio da minha família. Não só dos filhos, mas da minha esposa, dos meus irmãos, minha família em geral, eu tenho apoio. Então eu sinto um pai realizado, um pai tranquilo, um pai preparado, um pai realizado. É uma alegria estar com minha filha, com minha esposa, sendo homenageado. A gente tem que lembrar que nós vamos tomar essa iniciativa no mês de maio. E hoje nós estamos sendo agraciados pelas nossas esposas, irmãs e mães, né? Nos homenageando nesse dia que para nós é importante. Afinal hoje, ser pai ou mãe é uma missão, é uma missão, né? Na sociedade hoje que, quando a gente pensa em educar os nossos filhos, muitas coisas no meio de comunicação já tem influenciado. Mas a gente vive esse desafio diariamente e com vontade de vencer e dar o melhor para os nossos filhos. Nós, como os pais, temos que assumir essa responsabilidade, né? As decisões que são tomadas no nosso município são responsabilidade de cada um de nós. As decisões que são tomadas no nosso município são responsabilidade de cada um de nós. As decisões que são tomadas no nosso município são responsabilidade de cada um de nós.